GTA 6 pode se passar nos dias atuais. Uma atualização permite armazenamento via USB no PlayStation 5, trailer de Velozes e Furiosos 9 e Oxenfree 2 foi anunciado. Oi, eu sou a Mari, já deixa o seu like muito gostosinho que tá começando o Day Fix. A primeira grande atualização do PlayStation 5 vai ser disponibilizada mundialmente no dia de hoje. E com ela vem trazendo diversos recursos, inclusive suporte a armazenamento externo. Cola aqui que eu vou te contar tudo. Agora será possível armazenar jogos de PlayStation 5 em unidades USB externas compatíveis. Com esse recurso, você pode transferir seus jogos do PlayStation 5 do armazenamento interno para um armazenamento estendido USB. Essa é uma ótima maneira de ampliar os recursos de armazenamento. E você pode copiar seus jogos de volta para o armazenamento interno quando quiser. Também tem novos recursos sociais chegando para PlayStation 4 e PlayStation 5, como o SharePlay entre gerações. Os jogadores de PlayStation 4 e PlayStation 5 agora podem usar juntos o SharePlay enquanto conversam em grupos. Isso significa que os usuários do PlayStation 5 podem permitir que seus amigos com consoles de PlayStation 4 vejam a tela ou até mesmo testem os jogos do PlayStation 5 pelo SharePlay. E vice-versa. E isso não é dúvida. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa atualização, cola na nossa matéria completa. O link está aqui na descrição. Editor, coloca aí aquela música para eu entrar no clima da notícia. A eterna franquia Velozes e Furiosos já levou a gente para muitos lugares. A gente já foi para Tóquio, para o Rio de Janeiro, para a Europa. E agora, pelo visto, estão querendo levar a gente para o espaço. Pois é, se liga só nesse trailer. A Universal Pictures soltou um novo trailer de Velozes e Furiosos 9. Como sempre, o vídeo tem muita ação e aquela dose de emoção que só essa franquia sabe proporcionar. O trailer também mostra a tão aguardada ida ao espaço da família. Em Velozes e Furiosos 9, a principal ameaça de Dom e sua família Toretto é o seu irmão Jacob. O filme ainda conta com a volta de Justin Lee, diretor do terceiro, quarto, quinto e sexto filme da franquia, em um elenco incrível, que inclui até Cardi B. Sem data definida, Velozes e Furiosos 9 estreia em breve, segundo a Universal. Tem jogo novo chegando para os nintendistas. Oxenfree 2 foi anunciado de surpresa durante a Indie World. Eu vou te contar todos os detalhes dessa notícia neste exato momento. Vamos embora. O jogo indie Oxenfree 2 Lost Signals foi anunciado para 2021 durante uma apresentação ao vivo do Indie World da Nintendo. O anúncio veio como uma surpresa no final da live, sendo o último destaque. O novo título se passa cinco anos após os eventos do jogo original, acompanhando Riley, que retorna à cidade natal de Kamena para investigar os misteriosos sinais de rádio. Oxenfree 2 Lost Signals é desenvolvido pela Night School Studios, que criou o game original e é distribuído pela MWM Interactive. O título indie será lançado para Nintendo Switch e PC em 2021, mas ainda sem data definida. O que falar de GTA 6 que nem foi anunciado, mas eu já considero pacas. O rumor recente indica que o futuro jogo, e bota futuro nisso, deve se passar nos dias atuais. Bora ver. Antes mesmo de ser anunciado pela Rockstar, GTA 6 já é um dos jogos mais esperados. Então, Henderson, conhecido por vazar informações de diversos jogos, como Battlefield 6 e Call of Duty, trouxe alguns boatos recentes. Após algumas pessoas pedirem informações no Twitter, Henderson disse que, ao contrário do que muitos pensavam, GTA 6 não vai ser ambientada em 1980. E sim, no mundo contemporâneo. É, faz sentido que GTA 6 se passe no presente, né? Afinal, atualmente, os recursos mais famosos de GTA 6 e GTA Online giram em torno da tecnologia e celulares. Ao mesmo tempo, há chances do novo jogo ser ambientado em vai-se. Mas, galera, não esperem um anúncio oficial de GTA 6 tão cedo, viu? De acordo com um relatório recente feito pela Kotaku, o próximo jogo da Rockstar ainda está em começo de fase de desenvolvimento. E GTA costuma ter longos ciclos de desenvolvimento até ser definitivamente lançado. Quarta-feira é o dia de mais uma zoeirinha. Vamos continuar lendo os comentários que vocês deixam aqui nos nossos vídeos. Harowiton disse, será que a Mária aceitaria trabalhar no Bom Dia e Companhia do SBT? Gente, é o Silvio Santos que está aqui falando comigo? Isso seria uma proposta de emprego? Para, gente! Ou é porque vocês querem que eu fique dando Playstation para vocês? Agora fiquei iludida aqui por um segundo. E o Enzo Augusto Silva disse, o que aconteceu com o Diego Lima? Diego, gente, nunca ouvi falar. Diego Lima não sei quem é o que trabalhava aqui no G.I., não sei. Não, não, sumiu, não sei. Gente, Diego nunca ouvi falar. Se eu estou todos os dias aqui no canal do Gênio Brasil é porque eu mereci, gente. Eu não sei de Diego, não sei de ninguém. E o Delifix de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like muito gostosinho, de compartilhar o vídeo se você gostou mais ainda e de seguir o Gênio Brasil em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto